Uma dica muito importante, pessoal, muito importante, anota aí no seu caderninho. Ao ler a vida dos santos, acredite que o que está escrito aqui, nesses livros, eu mostrei para vocês uma pilha de livros aqui, um dos muitos que eu tenho aqui. O que está escrito aqui é possível hoje. Por que eu digo isso? Porque se você é da minha geração para baixo, talvez até mais velho do que um pouquinho, você nasceu aí nos anos 70, eu nasci nos anos 70, talvez você tenha nascido nos anos 60, dos anos 60 para cá, você já tem escutado isso até dentro da igreja, a seguinte frase, não, mas isso aqui era no tempo de Santo Afonso, isso aqui não é hoje não, né? Isso aqui é não, era porque na época do Frei Galvão não tinha televisão, não tinha internet, por isso que ele era santo daquele jeito, hoje em dia não dá não, entendeu? Quem já ouviu isso aí? Gente, isso é uma blasfêmia, isso é uma blasfêmia, porque você está acreditando que a santidade é uma obra humana, enquanto que a santidade é uma obra divina. Deus é capaz de fazer santos hoje do mesmo naipe de São Frei Galvão ou de Santo Afonso, ou de São Dombosca, etc, 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 ou de São Domingo Sábio, pelo amor de Deus, não caiam nessa falácia, nessa mentira, nesse engano. Eu, você, podemos sim ser santos como Santa Tereza, como São Francisco de Assis, não da mesma forma que eu digo com a mesma vocação, Santa Tereza teve uma vocação, São Francisco teve uma vocação, mas eu posso ser santo igual a eles, mesmo na era da internet, mesmo andando de carro e não a pé, como o Frei Galvão andava a pé, Deus pode chamar, como diz aqui a Luma Ingêncio, em qualquer estado, ou qualquer ordem, nos levar à plenitude da santidade, à plenitude da perfeição cristã, à plenitude da caridade. Então, santidade é, sim, para mim e para você, acreditar mesmo, tirar da sua cabeça essa história de que, ah, isso é que era na época deles. Não. Você pode ser santo da mesma forma hoje, fazendo, inclusive, as mesmas penitências, os mesmos artos heróicos que eles fizeram. Não estou dizendo que você tem que fazer, estou dizendo que você pode fazer, por que não? Né? 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 Legenda Adriana Zanotto